Por exemplo, você pega no grego, você tem, por exemplo, o presente do indicativo ativo. Ele é sempre linear, ele sempre pode ser traduzido como se fosse um gerúndio. Então dá um exemplo aí numa frase. Pega, por favor, o meu iPad que eu vou ler direto no texto. Opa, vai lá. Onde será que está o meu... Está vendo aqui? Aqui, ó. O que era desde o princípio, o que tocaram as nossas mãos, o que os nossos olhos viram... Isso aqui tudo tem tempos verbais, né? O que apapar as nossas mãos a respeito da palavra da vida. Então, por exemplo, aqui, ó. Logo tes zoes. Isso aqui tem o vocábulo logos, que é palavra, mas você tem um sufixo, que é u, que é uma declinação que muda completamente o sentido. Por exemplo, no grego, quando você pega a palavra logos, palavra, logo, da palavra, logo, para a palavra, logon, ó palavra. Isso é uma declinação, ela vai mudando o sentido por conta do sufixo no final. Ok. Aí, eu vou te dar uma hora para você entender, já entrando na questão aqui da língua. A língua grega, do grego coenê, ela não precisa de preposição. Hoje, o grego atual, ele usa a preposição, mas naquele tempo não precisava. Quando alguém põe a preposição é porque o foco é na preposição. Então, quando a palavra diz assim, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, esse da hora, como eu te expliquei, não precisava usar uma preposição, mas ele usa uma preposição ex, que significa de dentro para fora. Obrigado. Isso significa que o autor, que foi no caso ali de João, quis dar uma ênfase na preposição que significa de dentro para fora. Por exemplo, a palavra êxodo. Êxodo, rodós, é caminho. E ex, para fora. Êxodo, é saída. Quando ele usa essa preposição ex, em qualquer língua, é para fora. Exit. Vem tudo grego aqui. Então, por que ele usou aquela preposição? Porque ele quer dar uma ênfase que ele não vai guardar na hora, mas ele vai guardar da hora. E daí vem a ideia do arrebatamento, que é arrancar o indivíduo do lugar onde ele está. Entendi. Eu vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu descobri no meu seminário. Eu creio na eleição, creio em tudo isso, mas o texto de Efésios 2.8 diz assim, Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. O que é isso? Exatamente. Essa é a grande pergunta. Então, o meu grande professor, Carlos Osvaldo, a pessoa mais inteligente, mais brilhante que eu conheci, ele dizia que era fé. A fé não vem de vocês. A fé é o dom de Deus. Eu falei, mas o senhor não ensinou a gente que os adjetivos, os pronomes, eles têm que concordar com o substantivo em gênero, número e grau, gênero masculino, feminino ou neutro, número, plural ou singular, e grau, aquelas declinações que eu te falei. Claro. Eu falei, mas espera lá. Graça, cáris, é feminino. Pela graça, cáris, sois salvos. Por meio da fé. Fé é pistes, também é feminino. Agora, esse pronome aqui, isto, é neutro. Ele falou, opa, foi desse jeito. Ele falou isso? Foi. Ele falou, não pode ser nem a fé e nem a graça. No texto, é impossível. Aí eu perguntei, mas o que é então? Ele falou, a salvação. Porque os seus salvos estavam no particípio neutro. Então, aí você percebe que a teologia, ela é respaldada pela língua grega. Entendi. Porque é mais ou menos como se você dizia assim, pela graça, sois salvos, por meio da fé, e este não vem de vós. Não pode ser este se os dois ali são femininos. Entende? Então, esse isto, e a língua grega, ela tem uma particularidade, que não importa onde o pronome está. Você sabe a quem ele está ligado pelo grau. Entende? E sabe também a quem ele está ligado pelo gênero. Se é masculino ou feminino. Então, eu descobri uma coisa que eu não tinha nem a resposta, mas eu sabia que não podia ser nem graça e nem fé. Quando eu falei, mas espera lá, eu falei, sabe, inocentemente, eu estava no segundo ano de grego. Você não estava tentando, eu... Eu só estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Ele falou, opa. Eu falei, o quê? Ele falou, não pode ser a graça e nem pode ser a fé. Eu falei, mas então o que é? É a salvação. Então, esse texto seria melhor traduzido, pela graça, sois salvos por meio da fé e a salvação não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu continuo crendo na eleição, mas você não pode usar esse texto para dizer que Deus dá fé para um e não dá para o outro. E como você entendeu outros textos, e provavelmente corretamente, quando você vai para isso já é tendencioso. Você já força ele para encaixar. Claro, você pega um calvinista, uma pessoa de teologia reformada, ele vai falar que é a fé. Mas ele era reformado até o último fim de cabelo. Mas por ser honesto e ser professor de grego, ele falou, não pode ser. Muito bom. Nesse texto não se respalda. Eu vi um comentarista falando uma vez, e eu vou confirmar agora aqui com alguém, que Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada, céus da terra, portanto vão. E a gente usou muito o id, que não é id, ele é indo. Isso. É verdade? É, não é um imperativo. Muda tudo. É, vão indo. Então indo, façam desívos. Enquanto vocês estão indo, vocês... Porque por muito tempo a gente fala assim, então viver o id, eu tenho que ir para outro país. Porque não é assim, você vai sair daqui para cumprir o seu propósito, sei lá. Não, você vai cumprir aqui. Então eu vou na padaria, façam desívos. Indo, exatamente isso. Muda tudo, né? É, totalmente. Muito legal, muito legal. Obrigado.